Prezado cliente, trago para vocês o livro Radiologia Técnicas Básicas de Bolsa, um dos livros mais vendidos nessa área. Esse livro, podemos dizer que ele é a bíblia do profissional de radiologia. Ele tem um formato compacto, medindo 17 cm por 12 cm, aproximadamente. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco do conteúdo dele, para que vocês tenham noção, para que a gente possa esclarecer também algumas dúvidas, ok? Antes de entrar aqui no sumário, tem informação aqui, um QR Code, na qual você pode baixar fotos, vídeos no seu celular. Antigamente esse produto vinha com o CD, mas acabou ficando desatualizado o CD, e hoje, para a nossa ajuda e facilidade, temos a questão do QR Code, que facilita muito e agiliza bastante também. Ok? Então, aqui, vamos para o sumário. Membros superiores, então temos bastante informação aqui. Membros superiores, membros inferiores, tórax, abdômen e coluna, crânio, temos as abreviaturas. E aqui, para vocês terem uma noção de como vem o conteúdo, eu vou estar pegando aqui uma página, olha só, incidência dedos da mão. Aí aqui, informa a posição do paciente, posição da incidência, o raio central, distância, foco filme. Então, aqui tem até a posição, ele informa. É a posição que deve ser tirada, é a foto, o raio-x. Então, isso vai ajudar muito vocês. É um produto muito bem elaborado, material também, papel cocher. Então, isso daqui é para a vida toda, gente. Além desse maravilhoso produto, estamos enviando também uma caneta, uma caneta osso de brinde. Olha só, essa caneta aqui, ela é espetacular. Você que não tem ainda, você pode ser um dos primeiros aí da tua turma, do seu trabalho a ter essa caneta aqui. Muito linda. Aí, mesmo após acabar a tinta, você pode tê-la como decoração. Ok? Pessoal, espero ter contribuído aí com o produto e até a próxima.